Olá, internet! Mais um bafinho do mês, pra animar aí o teu começo de mês, na verdade. Gente, já estamos em dezembro, mana! Meu amor, é contagem regressiva pra 2020 acabar, entendeu? Penúltimo bafos do mês, porque o último vai… Ah, eu não vou nem falar do último, mas assim, o penúltimo já tá bafo. O último, meu amor… Ai, meu Deus! Segura, segura na mão da Mana Foca que olha… Olha, vem aí! Vem, vem! Acho que segunda, já conta a novidade. Então fiquem de olho lá no meu Instagram, arroba foquinha. Se você ainda não me segue, segue lá, pra você ficar por dentro. Também vou contar aqui no canal, mas enfim. Pra vocês ficarem ligadinhos no que vai rolar. Bora pro nosso top 10 do mês? Bora! Aliás, já deixa eu avisar aqui os maravilhosos parças do seu canal que o meu canal já está na ativa, tá, Anjos? Nesse mês, ele voltou. Vai ter vídeo com o Mana Foca agora em dezembro. Eu voltei com a collab dos Infernos, já tem vídeo com a Ana Cardoso, o Vitor de Castro. Vem, Foquinha, de novo, que sim, pegamos ela. Fizemos ela de trouxa de novo. Gente, segunda vez papel de trouxa. Então vocês vão lá assistir e se inscrever, tá, Demônias? Porque eu tô de volta. Nossa, vai lá sim, porque tá muito bom. Eu me diverti, eu ri tanto nas collabs e tá muito maravilhoso. A produção tá muito boa, sério, assistam. E em breve tô eu lá, trouxona. Bora de bapos! Vou começar com um meme, porque pra mim foi o meme do mês que eu passei mal. Quem é doninho, quem acompanha o meu podcast com o André, Donos da Razão sabe o quanto eu passei mal com a Rosimeire e a Eliana. Gente, pelo amor de Deus! Bom, eu vou explicar primeiro como é que é o lance todo que aconteceu. A Rosimeire foi naquele quadro da Eliana de memes. A Rosimeire virou meme, porque tem um vídeo em que ela aparece dançando ao lado de um trenzinho infantil que é famoso lá em Jaú, no interior de São Paulo, onde ela mora, que é tipo a Carreta Furacão. Bom, a Rosi participou do quadro Famosos na Internet. Ela foi surpreendida pelos integrantes do Big Trend Superstar, que é esse grupo, que é tipo a Carreta lá de Jaú. Que ela já tinha feito aquele vídeo que viralizou, né. E aí, no programa, ela ficou chocada que entrou o trenzinho lá no palco. Mas, mano, é muito engraçado. Eles vieram fazer uma homenagem pra você. Parei pra mim e cresce pra você! É muito maravilhoso, porque eles entram... São vários momentos, esse vídeo é cheio de camadas. Eles entram, ela fica louca, ela fica louca, ela grita, ela desespera. Aí, eles entram, eles mal entram no palco e começam a dançar. Ela vai junto, como se fosse uma integrante do trenzinho, gente. Ela vai no vídeo. Rosimeire, meu amor, ali, ó. Ligeira, ela coriou. Quebradeira! E ainda no fim, ela faz um freestyle, que é o melhor momento pra mim do vídeo. E tem um gritinho da Eliana também, enquanto ela tá... Quando tá rolando a dança. Gente, é tudo muito maravilhoso nesse meme. E aí, eu fui ver esse meme gravando o Donos da Razão. Eu passei mal, eu engasguei, eu tive falta de ar. A gente teve que parar a gravação. Porque realmente, eu passei muito mal de falta de ar, de tanto rir. Youtuber Fernanda Catania é hospitalizada após meme de Rosimeire. Não, foi isso mesmo, gente. Fiquei muito mal. Mas enfim, a Rosi tem 42 anos. Ela ficou super chocada com a repercussão de várias famosas postando ela. Bruna Marquezine, Maísa, Fernanda Paesleme. Ela deu uma entrevista super fofa pro Wall, e também contou da história dela, que é bem emocionante. Ela contou pro Wall que foi entregue pela mãe biológica a uma família que depois jogou ela dentro de uma lata de lixo. E aí, parece até história de novela, né? E aí, ela foi salva por um jardineiro e viveu num orfanato até os nove anos, quando foi adotada. E aí, ela criou essa personagem, que é a Bagaceira. Justamente pra animar sua mãe adotiva quando ela tava doente, com 80 e poucos anos. E aí, ela criou essa personagem Bagaceira, né, engraçada e tal. E começou a fazer esses vídeos teatrais, assim, né, como essa personagem Bagaceira. E foi aí que surgiu o vídeo fazendo a dancinha com o trenzinho, que viralizou no Facebook. Gente, Rosimeira é tudo, ela é tudo. Você tem um meme, mana, do mês? Meme do mês? Ó, mais ou menos, assim. Porque na verdade, é uma história de amor, o meu bapho, que também rendeu meme. Ai, já sei! Já sabe, né? Que foi o grande pedido de namoro de Rafa Kalimann, junto com o Daniel Caô. Meu amor, olha, foi assim, com direito a tudo, entendeu? Ela compartilhou tudo isso no dia 9 de novembro, através dos stories dela. Esse momento épico, o que aconteceu? Daniel convidou ela pra uma viagem especial, pra Raial do Cabo. Foram eles, aí ele marcou lá no dia. Falou, olha, eu quero você oito e dez, pronta. Ele saiu do quarto, me ligou e falou assim… Fica pronta que oito e dez, em ponto, eu te pego no quarto. No quarto, a gente tá no mesmo caso, só nós dois. Oito e dez, em ponto, eu te pego no quarto. Pra quê? Só Deus sabe, vamos ver. E não falou o que que era, era surpresa. Levou ela pra um jantar, na beira do mar. E aí, começou a cantar uma canção pra ela, né? Que aliás, não sei se você sabe, se você tá perdido. Rafa Kalimann e Daniel Caôn, que também, inclusive, tentou entrar no BBB lá na Casa de Vidro, lembram? Junto com o Daniel Golden Retriever lá e tudo mais. E aí, enfim, ele já tinha toda uma história. Eles se conheciam há sete anos atrás. Aí, na época, tinha rolado uma bitoquinha. Se conheceram na porta de uma balada, pananã. Aí essa história do BBB animou eles, assim, né? Reaproximou eles. E aí, meio que eles já estavam vivendo esse romance. Aí ele foi lá e marcou o jantar, na beira do mar, tudo mais. Começou a cantar a música pra ela. Tem passado que não passa, tem sentimento que não morre dentro da gente. Tem amor que começa de trás, pra frente. Quanto tempo a gente não se vê, como é que tá seu coração? E aí, ainda a música ficou ali na deixa. A gente já viajou, já se chama de amor, conhecia sua família e seus amigos. Só falta o que falta, o pedido, né? E aí, a Rafa achou que ele ia fazer o pedido. Mas na verdade, ele jogou pra ela, né? E falou, então, linda, eu organizei isso tudo. Flores, um jantar incrível aqui pra você, pra você me pedir em namoro. Olha aquele maravilhoso. É sério, linda, eu fiz minha parte. O que é isso? Um jantar incrível, flores. Pra você poder me pedir em namoro. Efeitos especiais da Disney que o menino Daniel Count quando você tá preparado pra ela, de repente, fogos de artifício formaram o seguinte escrito no céu, meu amor. Quer namorar comigo? Daniel Count, você aceita. Mentira. Minha gente, esse sou eu. Olha, a última prega que eu tenho desce rolando, cai no mar, eu perdi ela, entendeu? Eu ia ficar tão emocionado. Não, do nada, deu uma explosão, um puta susto, gente. Eu ia ter uma crise de riso, né? Eu não ia chorar não, eu ia ter crise de riso, essa ia ser eu. Não, eu também ia rir muito, gente. Depois talvez eu ficasse até emocionada. Mas na hora eu ia rir muito, com certeza. A Rafa também riu muito, ela até brincou. Olha, me dá uns cinco meses. Mas depois é óbvio que ela aceitou e tudo mais. Agora é aguardar pra que não vire moda isso, né? Porque fogos de artifício, gente, faz mal pros bichinhos, não é legal. Já foi proibido num monte de lugar. Então assim, escolhe um lugar bem isolado lá, que não tenha bicho. Talvez você possa usar uns fogos, se não, esquece a ideia. Vai no modo antigo, tá? Florzinha no chão, não sei, inventa aí. E felicidades ao casal. E virou meme, né? Rolou muito meme desse momento. E uma discussão se era legal ou se era cafona. Ficou... dividiu as redes sociais, né. Em quem acha cafona, em quem acha legal. E também muita gente falando sobre os fogos de artifício. Enfim. Bora, que quero saber o que vem agora. Olha, eu vou tentar resumir ao máximo. Porque eu tentei fazer um combo das novidades musicais do mês. Porque foi muita coisa, gente. Novembro foi o mês das novidades no cenário pop. Vai chegando o fim do ano, os artistas começam a soltar tudo, né? Senta que lá vem história, meu amor. Vai, conta! Vou ser rapidona, vou começar falando de Ludmilla, rainha. Que no dia 12 lançou o hit Rainha da Favela. Com um clipe que conta com participações muito especiais de Valesca Popozuda. MC Karol de Niterói, Tachi Quebra Barraco. E MC Katia, só a nata do funk. E aí, segundo a Lud, a ideia do clipe é exaltar mulheres que abriram caminhos pra outros talentos do funk. Uma homenagem a todas elas, e realmente todas muito rainhas. O clipe foi gravado na Rocinha, maior comunidade do Brasil. E filmado com pontos eletrônicos, pra que não vazasse a música. E a Lud falou que esse foi o maior desafio. O clipe tá lindo, é clipão demais. Sem contar que eu amei a homenagem no refrão, pra mim. Foca no meu bumbum, eu amei. Foca no meu bumbum. Fizeram até montagem com a minha cara na bunda da Lud. Ai, eu amei! Foca no meu bumbum. Eu amo a cena do refrigerante, gente. Aquele refrigerante Lud. Puta, icônico, icônico. Icônico, icônico. Eu amei demais. Bom, agora eu vou falar da Miley Cyrus, aniversariante do dia 23 de outubro. Que aproveitou o seu mês especial pra lançar um novo álbum apenas. O Plastic Hearts, que vem sendo muito aclamado pela crítica. E conta com participações de Billy Idol, John Jett, Stevie Nicks e da Dua Lipa. E inclusive é sobre esse feat que eu vou falar mais especificamente. Porque foi um bapho, né? A música e o clipe de Prisoner. Que tem essa pegada, super anos 80, como todo disco. E mostra a Miley e a Dua dirigindo um ônibus de turnê. Bem rockstars da estrada, sensualizando entre si e tal. Com aquele líquido, parecendo sangue e tudo mais, fazendo show de banda. Eu amei muito, é uma das minhas músicas preferidas do álbum. Prisoner, prisoner, lockdown can get you off my mind. Mas inclusive, uma dessas cenas, que é aquela da Miley se sujando com o líquido de cereja. E outras cenas delas fazendo show como uma banda. Essa cena foi acusada de plágio. Porque a banda inglesa Dream Wife acusou a Miley de copiar o conceito do clipe deles de So When You Gonna, lançado pela banda em maio desse ano. E aí, os fãs da Miley e da Dua logo defenderam elas. Falando que na realidade, o clipe tem uma inspiração em vários clássicos de terror dos anos 80. Nem a Miley, nem a Dua falaram sobre o assunto. Enfim, tem muita coisa pra falar desse álbum, né. Muita coisa, mas fica aí no ar. De repente, posso fazer um vídeo mais pra frente, né. Então, como aqui é resumidão, já vou passar pro próximo. Quem também lançou clipe e álbum nesse mês foi BTS. No dia 20 de novembro, eles lançaram Bee. Segundo eles, é o álbum mais intimista da carreira do grupo. Porque todos os integrantes tiveram participação ativa no processo criativo durante a quarentena. O Jimin, inclusive, contou pra uma edição indiana da revista Rolling Stone que a pandemia interrompeu inesperadamente os planos originais deles. E aí que esse álbum reflete sobre as emoções que eles sentiram nesse período da quarentena. Então, é muito pessoal mesmo. O primeiro single do álbum foi Dynamite, que já tinha sido lançado em outubro. E foi o maior sucesso. E o segundo single foi Life Goes On, dirigido pelo Jungkook. E lançado no dia 19 de novembro. O vídeo já conta com mais de 150 milhões de visualizações. É bem intimista também, bem vibes quarentena. E é claro que já tem recorde, né. De cara, o BTS alcançou o topo 1 da Billboard. Tanto com o álbum Bee, quanto com Life Goes On. Também bateram recorde de K-pop. Como sempre, eles são demais. E o álbum tem aquela qualidade do K-pop que é incrível. É, meu amor. Os K-popers, eles não brincam em serviço, queridos. Os fãs, ninguém, ninguém. Todo mundo vai se aparrasar. Sim, agora eu vou falar de Brasil pra dar mais uma quebrada aí. Que no dia 27 de novembro, o Pablo lançou a versão deluxe do álbum 111. Com alguns remixes e outras faixas inéditas. E já apresentou a gente com um clipe bapho da música Bandida. Que é um feat com a Poca, eu amei demais! O vídeo, como eu tava falando de K-pop, é cheio de referências. Começando pela coreografia criada pelo Flávio Verne. De trechos bem marcantes das coreografias de Du Du Du. E Kill This Love, da Blackpink. Ai, como eu sou bandida. Ai, como eu sou bandida. Ai... Que é o meme da pose de maloqueira, que foi o meme que surgiu da foto da Pabllo no meet and greet, né. Eu amo o que ela fez. E a Pabllo também aparece no vídeo usando um penteado inspirado na Cardi B. Que é aquele cabelo do coração, que é muito legal. Maravilhoso! E aí a Cardi B viu isso no Twitter, deu a Rita e comentou. Eu a amo! Aí já surtei, né. Já quero um feat das duas, já. Imagina a quantidade de bunda no mesmo clipe! Eu adoro! Claro! Mas ó, nem só de referências gringas vive o single Bandida, tá? Porque o hit também traz um sample da música Ai, Como Eu Tô Bandida, da MC Mayara. Lançada em 2012, que é um clássico do funk brasileiro. E a Mayara surtou... Nascida em Curitiba. Ai, amo! Ai, 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 como eu tô bandida. Ai, ai, como eu tô bandida. A Mayara surtou nos stories, agradeceu a Pabllo, a todos os envolvidos. Ficou super feliz. Agora, todos os meus vizinhos vão escutar comigo, cara! Gente do céu, quanta emoção! Eu só tenho a agradecer a Deus, ao universo, a Pabllo, ao Gorky e a todo mundo que me ajudou nessa. Gente, eu tô muito feliz! O clipe também veio com uma polêmica, que os fãs acusaram o YouTube de boicotar o clipe. Aquela coisa de sempre, não é mesmo? Porque o YouTube teria restringido as pesquisas do vídeo pra que ele não aparecesse como em alta na plataforma, segundo os fãs. Porque teve mais de um milhão de visualizações nas primeiras 24 horas, então foi estranho. A Pabllo, que já foi censurada pelo YouTube na divulgação do clipe Parabéns teve que alterar o nome do single pra bandida com um asterisco no lugar do A. Como se bandida fosse realmente a coisa mais absurda, né, em vídeos no YouTube. Aí, o que aconteceu? Foi pros trending topics, bandida sem censura, YouTube homofóbico pros trending topics do Twitter. Os fãs reclamando muito, com razão, né, sobre a censura em relação a artistas LGBT, né. A própria Pabllo apoiou o movimento. E rolaram até comparações com canais héteros que citam sexo e violência. E não são censurados, a gente sabe, isso acontece muito. E que não são poucos, né, meus anjos? Sabemos. Que usam foto de mulher na thumb ali, ó, e tá lá ileso, né. Aí, a Pabllo vai lá, coloca bandida, que é o nome do clipe, e é censurada. Muito que bem. Mas isso não impediu que fosse um sucesso, e a música é hit. Outro lançamento muito bapho e inesperado foi a nova música do RBD, Sempre Estado Aqui, que chegou no dia 17. E é cantada por Anaí, Christian Chaves, Christopher Uckerman e Maite Perrone. Sem a Dulce e o Poncho, como eu já falei aqui, que eles não iam participar dessa reunião e tal. É, a gente já tinha adiantado isso no bapho do mês passado, né, amor? Se você perdeu, perdeu! Perdeu, perdeu, mas pode ver de novo também. Mas enfim, a música foi um super presente pros fãs, de qualquer maneira. E traz um trecho muito legal, muito especial. Que compila vários nomes das músicas icônicas do grupo. Como Salva Me, Este Corazón, Essenia Me, Um Poco De Tu Amor e Só Le Quedate em Silêncio. E a música chegou à 45ª posição no iTunes dos Estados Unidos. E sendo o single em espanhol mais bem posicionado no dia na plataforma. Também liderou o iTunes em vários países latinos, inclusive México, que é a terra natal do grupo. E o Brasil, que é a segunda casa deles, não é mesmo? E agora eu vou finalizar com um feat que foi muito esperado pelos fãs. Que é o feat de Shawn Mendes com o Justin Bieber. No dia 20, Shawn Mendes lançou a música Monster, que é um feat entre os dois. A faixa faz parte do novo álbum do Shawn Mendes, o Wonder. Que foi lançado no dia 4, já foi lançada nesse momento. Então não dá pra falar, porque eu ainda não sei, ainda não vi, não ouvi esse álbum. Ainda não chegou entre nós, agora gravando, né? Enfim, a música fala sobre como as pessoas fazem com que eles se sintam os donos do mundo. E depois, no primeiro erro, os tornam os maiores vilões do planeta. O Justin, inclusive, fala diretamente sobre a sua experiência com a fama. E os dois lançaram um clipe lindo pra música. E performaram juntos no AMA 2020. Foi muito legal ver os dois juntos no palco. What if I, what if I fall... E falando sobre erros, eu vou ter que falar aqui de um negócio que foi um erro meu. Que foi o meu cancelamento em novembro. Foi um bapho do mês, o meu cancelamento pelos Swifties no Twitter, gente. Vou falar disso rapidamente. O que aconteceu? Eu fiz o meu vídeo de indicados ao Grammy no último sábado. Pra quem não viu, vai lá ver. E o vídeo foi bem focado nas injustiças e nas grandes surpresas do Grammy. E o que aconteceu? Eu falei que a Dua Lipa foi a maior indicada depois da Beyoncé, com seis indicações, empatando com o Roadie Rich. E eu não falei da Taylor Swift, que também teve seis indicações. Eu não citei, né, então ficou como se ela não tivesse sido junto com a Dua mais indicada. E simplesmente não citei a Taylor em todo o vídeo, como eu não citei outros artistas. E aí, enfim, os fãs me cobraram muito com razão. Porque realmente foi um erro falar que a Dua Lipa foi a recordista sem citar a Taylor Swift junto. Mas realmente foi um erro de apuração de pauta. Muitos fãs não acreditaram no que eu falei. Mas às vezes é uma correria esses vídeos. Ninguém sabe como é o processo por trás, né? Não justificando o meu erro, porque eu acho que é meu erro. Eu sou jornalista, trago informação aqui no canal. Informo todo mundo com notícias de música. Então era o meu dever dar a informação correta. Não tô justificando o meu erro, mas é só pra dizer mesmo que não foi uma preferência. Que não foi pra boicotar a Taylor, como muita gente falou. Muita gente me acusou de não gostar da Taylor. Eu sempre falo da Taylor aqui, com muita empatia. Sempre aclamo a Taylor, tem vários vídeos aqui no canal. Trouxeram vídeos antigos do canal também. Até uma nossa batalha, mana, que era de Kate versus Taylor. Numa época que a gente brincava com essa rivalidade. E hoje, eu não concordo com isso. Hoje eu não faria esse vídeo, nem a mana não faria esse vídeo comigo. Eu acho que eu evoluí muito nesse tempo de lá pra cá. E quem assiste meus vídeos sabe o quanto eu prego a empatia. E sou contra a rivalidade entre artistas da música, entre mulheres. E como eu também exalto a Taylor Swift e como todas as outras artistas aí. Mas enfim, foi um erro sim. Então eu tô aqui me redimindo, pedindo desculpas em vídeo pra todos os fãs que ficaram decepcionados e pra todo mundo que me acompanha. E vou falar aqui as indicações da Taylor Swift. Que foi uma das mais indicadas, junto com o Dua Lipa, com seis indicações. E com razão, porque o Folklore foi realmente um dos álbuns do ano. É um álbum incrível, e ela levou as indicações. De música pra mídia visual, com o Beautiful Ghost, do filme Cats. Melhor performance pop solo, com o Cardigan. Melhor música do ano, com o Cardigan também. Melhor performance pop em duo grupo, com o Exile, da Taylor com o Bon Iver. Álbum de pop vocal, com o Folklore. E álbum do ano, com o Folklore. E tá justíssimo, tá merecido. E é isso. Se você não viu ainda o meu vídeo falando das outras indicações principais das injustiças e tudo mais, vai lá ver. Mas fica esse adendo da Taylor Swift. Seguindo bafos musicais, vamos falar agora de Now United que tem uma nova integrante. No dia 17 de novembro, postaram no Instagram de Now United um spoiler de que tava pra vir aí a 17ª integrante do grupo. E a gente já ficou. Meu Deus! Porém, contudo, entretanto, todavia, antes do anúncio oficial de quem seria essa 17ª integrante, um estúdio acabou postando uma foto sem querer, onde aparecia ali no cantinho, uma menina de camisa azul, cabelo cacheado e a camisa do Now United. Pronto, era a 17ª integrante. Começou, né? Quem é? Quem é? Quem é? Os fãs em loucura, pesquisando, correndo atrás. Mas no dia 30, eles confirmaram quem é a 17ª integrante. O nome dela é Melanie, ela é da Costa do Marfim, tem 17 anos. Ela fala francês, fala inglês e vai cantar muito no grupo, tá? A maior responsabilidade dela é tacar a voz, soltar a voz ali, arrasar. Todos receberam ela muito bem. Teve até um vídeo publicado no canal do Now United onde ela conversa com os demais integrantes. Eles até chamam ela pra dançar, comemoram, falam mais sobre ela. Enfim, comemoram muito a chegada da nova integrante que já tá lá em Dubai, ensaiando com eles. Em breve, a gente vai ver um monte de coisa junto com ela. Como todo bafo do mês, eu tenho que trazer aqui um bafo de fazenda, né, meus anjos? Continua pegando fogo... Ah, fogo no feno! Tá na fase final. E uma das coisas que mais chocou nesse mês foi a eliminação da Raíssa. Que era uma das participantes mais populares e queridas do jogo. E eu tinha certeza que ela ia pra final, assim como muita gente. E numa roça com a Lidy e com o Mariano, ela saiu. Ficou todo mundo chocado na internet. Ainda mais chocada, porque o Mariano ganhou fogo de artifício. Foi um negócio muito doido. E ficou todo mundo sem entender o que aconteceu. Inclusive, no Twitter, rolaram as tags Manipulação, Record lixo e não assisto mais. Foi um intenso negócio. Enfim, depois disso, a Raíssa foi no programa Hora do Faro como todos os outros participantes. E foi super emocionante, porque ela falou sobre seus problemas psicológicos. O diagnóstico de síndrome de borderline. Foi muito importante o que ela falou sobre a importância de falar sobre problemas psicológicos. E que é algo normal, que muita gente lida com isso. E aí, teve alguns momentos que ela se emocionou muito assistindo as cenas das crises dela, com algumas palavras que o Faro falou. Ele até quebrou o protocolo e abraçou ela, foi super emocionante. Mas nem tudo é lágrima, porque depois rolou o grande reencontro de Raíssa com o Selfie, que tiveram um lance no reality, né. Eles postaram stories juntos tomando vinho e tudo mais. Inclusive, o Lucas Selfie participou do Donos da Razão, meu podcast com o André, contou tudo sobre a participação dele. Falou vários bafos de bastidor, falou sobre a Raíssa. A gente também deu uns puxão de orelha nele lá, foi muito legal. Então depois vai ouvir, se vocês ainda não ouviram. E outro bafo aí de Fazenda foi a treta da Thaís com a Jaque. Que já pode ser considerada uma das maiores tretas da Fazenda. Tudo começou quando o Biel e a Thaís resolveram discutir a relação ali, né. Durante a festa, que tinha um tema High School. Mas eu achei que era uma coisa mais rebelde mesmo. E a Thaís contou pro Biel, daquela vez, na Casa da Árvore, que a Jaque alertou a Thaís sobre as reais intenções de Biel. Nisso, o Biel teria dito pra Jaque, pro Mariano, que não tava apaixonado pela Thaís. Mesmo depois de ter dormido com ela, de estar fazendo casal e tudo mais. E aí, o Biel ficou revoltado quando a Thaís contou isso. Chamou a Jaque, cobrou as explicações dela. Jaque tentou se defender, dizendo que a Thaís entendeu errado o que ela disse. Que ela não falou que ele não tava apaixonado. Ela disse que ele falou que não tá apaixonado, mas que isso não quer dizer que ele não sente nada pela Thaís. E aí, a Thaís rebateu que a forma como ela falou foi maldosa. Foi como se ele não sentisse nada. E aí, rolou a maior discussão. A gente viu a Jaque perder as estribeiras como nunca. Assim, rolou a maior gritaria. O Biel xingando a Jaque, falando que a Jaque acabou ali pra ele, etc. Depois, a edição do programa mostrou qual foi a real. Que realmente a Jaque estava, sim, certa, né, meus anjos. Vida que segue, Thaís e Biel seguiram juntos. No dia seguinte, a Thaís e a Jaque conversaram, fizeram as pazes. As duas pediram desculpas umas pras outras. E a Jaque pediu desculpas, mas disse que ela não tinha mentido. Que ela estava sendo verdadeira sobre aquele assunto. Nossa senhora, essa fazenda tá dando que falar, hein. Não vão fingir que a gente não gosta. Porque reality, a gente gosta assim mesmo, né? Bom, vamos pro meu bapho agora, que é do afastamento da Jazz e do Little Mix. Dia 6 de novembro, rolou uma alegria dos fãs do Little Mix. Porque saiu o álbum delas, o Confetti. Mas no dia 17 de novembro, todo mundo foi pego de surpresa por um anúncio feito no Twitter oficial da banda. Anunciando o afastamento temporário da Jazz e do grupo. O anúncio foi feito pelo assessor delas e dizia o seguinte. Jazz está tendo um período prolongado de licença do Little Mix por motivos médicos e particulares. Não faremos nenhum comentário adicional no momento. E pedimos à mídia que respeite a sua privacidade. Bom, as outras três meninas já tinham se apresentado sozinhas no MTV EMA. Que foi no dia 8 de novembro. Na ocasião, a Jazz já não tava bem pra se apresentar com elas. E também, depois desse comunicado, elas deram uma entrevista no programa do Jonathan Ross. E falaram um pouco aí da experiência de vida delas. Já que Little Mix tá completando agora, em 2020, 10 anos de carreira, né? A Perri disse... Quando você é jovem e quer ser uma popstar, você pensa... Ó, eu quero que todos me amem e peçam meu autógrafo. Então, você é jogado nisso e pensa... Uau, é muito pra mim. Não descansamos, não dormimos, mas nós amamos o sucesso. Então, estamos dispostas a trabalhar por ele. E foram 10 anos incríveis. Bom, gente, vale lembrar que dia 15 de setembro foi a última aparição da Jazz junto com o grupo, né? Foi numa apresentação da Raid One Live Lounge da BBC. E ela abandonou a apresentação no meio, porque ela teve um ataque de pânico. E talvez isso seja um dos motivos pro afastamento dela. O fato é que como o grupo e ela pediram privacidade ao assunto, só cabe a nós torcer que ela melhore e volte logo pra banda. É isso. Força aí pra todos os fãs e pras meninas do Little Mix. Pois é, e sem contar que eu até fiz um vídeo no canal aqui, o 20 Fatos sobre Confetti, eu falei sobre a pressão da Jazz sempre no grupo. Ela sempre teve problemas em relação à autoestima, até por bullying que ela sofreu aí na internet, desde o início do grupo. Então acho que tem tudo a ver aí com saúde mental, vamos torcer. Falando em saúde mental, vou trazer o meu próximo bapho aqui que foi muito zoado o que aconteceu. No dia 28 de novembro, a série de TV norte-americana Saved by the Bell fez uma piada muito de mau gosto sobre o transplante de rim de Selena Gomez. Um absurdo! Tem uma cena na escola que aparece uma frase na parede dizendo A Selena Gomez tem rins? E aí, óbvio que todo mundo, todos os fãs, todo mundo na internet se revoltou com essa suposta piada, né? E teve uma outra cena mais explícita. No sexto episódio da série, os estudantes da escola têm seus telefones confiscados e não sabem o que fazer sem acesso à internet. Então, duas meninas começam a discutir sobre quem foi que doou um rim pra Selena Gomez em 2017. Uma delas diz que tem certeza que a doadora de rim da Selena foi a mãe do Justin Bieber, enquanto a outra que fala não, foi a Demi Lovato, elas são melhores amigas. E pra quem não se lembra, a Selena Gomez foi diagnosticada com lúpus em 2017. E precisou passar por uma cirurgia de transplante de rim que é bem séria, é bem perigosa, tem risco de vida, inclusive. Então, o modo como isso foi tratado na série foi muito desrespeitoso, foi muito feio. E aí, óbvio que foi parar nos trending topics, respect Selena Gomez e tudo mais. A Selena não se pronunciou. No dia seguinte, a produtora da série Peacock soltou um comunicado pro site The Hollywood Reporter, se desculpando pela piada de mau gosto. E anunciando que vai fazer uma doação pra instituição de caridade da Selena Gomez que trabalha com pesquisas pro tratamento de lúpus. Eles falaram que pedem desculpa, que nunca foi a intenção fazer pouco da saúde da Selena, que eles entraram em contato com o time dela e que eles vão fazer essa doação pra caridade que é a Selena Gomez Fund for Lupus Research, na USC. E aí, foi isso, foi muito feio, muito chato, foi totalmente sem empatia. Não tem graça nenhuma brincar com isso, com a saúde das pessoas. Péssimo, nossa, nada a ver, gente. Mesmo com esse pedido de desculpas, assim, bizarro não terem pensado nisso antes, né? Pois é, parabéns, linda. Arrasaram, viu? Nota zero pra vocês, tá? Vou pro meu próximo bapho, então. Que olha, gente, esse pegou a gente. Sexta-feira, 13 de novembro, quem que ressurge? Andressa Ura. Nossa! Sim, a internet ficou assim, espandorosa. Não sei nem se essa palavra existe, mas agora existe, porque foi uma loucura. Ela fez um post no Instagram, contou que tava… que tinha sido demitida e se afastando da Rede Record. E que também estava se afastando da Igreja Universal, tá? Foi um post bem forte, ela falou… Depois de seis anos de lavagem cerebral, onde me fizeram acreditar que eu tinha que dar tudo para Deus, me levaram praticamente tudo que eu tinha. Foi mais de um milhão e meio de reais que doei nesses últimos anos para a instituição. Fora o meu amor, tempo que dediquei, como todos sabem. E agora, eu não tenho mais dinheiro para dar e ainda fui demitida da Record. Ela chegou até a escrever, né, na legenda também. Parabéns, Igreja Universal, por levar minha alma ao inferno. Parabéns! Enfim, foi bem forte. Muitos fãs ficaram perdidos, outros comemoraram a volta dela. Outros fãs questionaram o que tava acontecendo com ela. Depois, ela deu uma entrevista, falou que ela entendeu que ela não tinha chamado pro altar, que não era a vocação dela ser pastora. Que ela pretende ficar só como membro da Igreja, frequentando algumas reuniões. Mais pra frente, agora no final do mês, ela teve um bate-papo mais extenso com o Léo Dias. E nesse bate-papo, ela abriu outras questões. Falou em relação à sua saúde mental. Falou de problemas financeiros que ela tá passando. Que tudo que ela ganhou com aquele livro dela Morri Pra Viver, ela doou toda a renda pra igreja. Que ela tá passando por tratamento no SUS de saúde mental e depressão. O filho dela, no passado, teve problemas de saúde. Também teve que recorrer ao SUS, porque não tinha dinheiro pra pagar plano de saúde. Enfim, uma situação bem delicada, que ela expôs ali. Ela chegou até a dizer a única coisa que sobrou das vendas do livro foi em minha casa, que mora em Porto Alegre. Doei todos os meus carros, joias e bolsas Chanel originais para a igreja. Hoje, meu filho estuda em colégio público. Ano passado, ele quase morreu e ficou internado no SUS. No dia 30 de novembro, depois da entrevista com o Léo Dias, ela ainda falou com a Ken. E aí, nessa entrevista, ela falou que tá namorando. Que ele também é cristão, que ela não vai revelar quem é o namorado. Mas que ela pretende que essa relação evolua para um noivado. Bom, é isso, esse é o grande comeback de André Surak. Muita gente, inclusive, tá torcendo pra que agora, com esse comeback de André Surak, ela entre talvez no BBB. Quem sabe, né? Boninho tá aí, só ele pode nos dizer. Existe essa torcida muito grande. Muitos fãs estão levantando essa possibilidade. Inclusive, estão torcendo pra Raíssa também entrar no Big Brother. Até o Boninho respondeu. Ai, fico feliz com o carinho que vocês têm por ela. Ele falou uma coisa assim, deu uma dessa. Exatamente. Lembrando que André Surak também é ex-Fazenda, né, gente? Então assim... vamos ver o que que acontece. André é uma das maiores participantes da Fazenda. Vamos pro top 2 aqui, que é um caso bem sério. Que é o caso da Mari Ferrer. Eu já falei um pouco do caso naquele vídeo que eu fiz sobre as respostas da Anitta na internet. Mas achei importante trazer e dar um espaço maior pra isso aqui no canal. Por isso que eu tô trazendo aqui pro Bafos do Mês. Porque logo no início de novembro, mais precisamente no dia 3, a internet parou quando ouviu a expressão estupro culposo, referente ao caso da influencer Mariana Ferrer. Quase dois meses depois do empresário André de Camargo Aranha ter sido inocentado da acusação de estuprar a influenciadora em um beat club em Florianópolis em 2018, o site The Intercept Brasil publicou um vídeo de uma das audiências do processo e classificou o caso como estupro culposo. Uma expressão que não tá descrita no Código Penal Brasileiro. Quem usou foi o The Intercept, mas isso causou a maior comoção. Não só pelo termo estupro culposo, mas também pelo André ter sido inocentado por falta de provas, que a gente sabe bem, a gente já tá vendo esse caso aí há mais de dois anos. Que Mariana, sim, declarou muitas provas nesse caso. Além da sentença, o vídeo da audiência também chamou muita atenção pelo modo como a Mari é tratada pelo advogado de defesa do André Aranha. Nas cenas, Cláudio Gastão da Rosa Filho, vou falar o nome completo mesmo, aparece humilhando a Mari durante o julgamento. É muito forte, realmente é um gatilho, eu me arrepio só de falar, porque a cena é bem tensa. Inclusive, ela tá sozinha, a única mulher na audiência, junto com um bando de homens. Pra falar de um caso de estupro, que é bizarro. E aí, a gente já sabe, na internet foi uma grande comoção. Rapidamente, todo mundo começou a falar sobre o assunto. Várias celebridades se manifestaram em solidariedade à Mari, né. E repúdio ao modo como o caso foi levado. Bruna Marquezine, Isa, Rafa Kalimann, Débora Seco, Tata Werneck, Thaís Araújo... Vixe, muita gente mesmo. Dá pra fazer uma lista de quem não se pronunciou, na verdade. E aí, no Twitter, a Anitta falou bastante também, admirou a coragem da Mari Ferrer. E respondeu o que a gente queria pro Rodrigo Constantino. Que eu falei também bastante lá no vídeo sobre a Anitta, sobre as respostas da Anitta. Um outro momento desse mês envolvendo isso foi quando a Luísa Sonza não só pediu justiça pela Mari Ferrer, como também pediu por todas as mulheres durante a apresentação no Prêmio Multishow, no dia 12 de novembro. Que foi uma performance linda que ela fez de Toma, ao lado do Zack. Depois ela cantou Século XXI e Braba. E aí, quando ela terminou ali Braba, ela emendou com um recado falando sobre isso. Vocês não vão mais nos calar. Justiça por Mari e por todas nós. Então, foi muito importante ela trazer esse discurso pra uma performance tão grande, né. Que tava sendo televisionada, que tava na internet, que tava no streaming, que tava em todo lugar. E é isso, né, fica aqui nossa hashtag também, justiça por Mari Ferrer. É, e esse caso, esse assunto não pode morrer, viu, gente? Não pode morrer, ok? E o último bapho que eu tenho pra jogar aqui, também é um pouco triste. Mas a gente tem que lembrar sempre, com muito amor no coração dessa pessoa. Que foi a morte do Tom Veiga, o ator que interpretou durante 23 anos o Louro José. Ai, gente, dá uma emoção. Foi muito triste. No dia 1º de novembro, um domingo, o Tom Veiga, ele tava em casa. E ele sofreu um acidente vascular cerebral, né, um AVC, devido a um aneurisma que ele já tinha. E foi encontrado, já sem vida, dentro da sua casa. A Ana Maria Braga, ela tava na fazenda dela, retornando pra cidade de São Paulo. Soube a notícia na estrada, ela disse que num momento ela não acreditou que fosse verdade. Quem encontrou ele, inclusive, foi o André Marques, que é um dos grandes amigos do Tom. A Ana, assim que soube do falecimento do amigo, ela fez um post no Instagram. Escreveu, perdi meu parceiro de todo dia, meu amigo, meu filho. Tom era um menino de sorriso solto, sempre alegre, com um humor único e talentoso demais. A fragilidade da vida nos pegou mais uma vez surpresa e me deixou completamente sem chão. O momento agora é de oração. E no dia seguinte, após a morte do Tom, mesmo muito abalada, Ana Maria Braga, uma das maiores apresentadoras de televisão desse Brasil, com 70 anos de idade, tava lá firme e forte de manhã, apresentando mais você ao vivo. Ela tava muito, muito triste. Ela abriu o programa dizendo hoje eu não tô perdendo só o Tom. Com ele foi junto o meu filho, o Loro. Hoje eu fiquei pensando como eu ia conseguir chegar aqui e falar bom dia pra vocês, porque dói muito. Foi uma semana toda de programa especial pra ele, né? Mostrando vários momentos dessa história de 23 anos de televisão ao lado da Ana Maria Braga, né? Esse personagem, a gente foi criado lá na década de 90, quando a Ana Maria Braga ainda tava em outra emissora, fazendo o Note a Note. Ele era só um assistente do programa dela. E ela ainda tava procurando como que ia ser, quem que ia fazer o Loro. Ela não queria alguém que fosse operador de ventríloco. Ele pegou o boneco, brincou, e ela falou é você, você vai estrear comigo amanhã. Estreou e nunca mais parou. 23 anos juntos, parceiros de programa. E assim, foi uma semana de muitas homenagens. Várias celebridades se pronunciaram, falaram sobre o amor e alegria que o Loro José trouxe na vida de todo mundo. E na internet também, todo mundo se solidarizou. E tiveram muitas homenagens em relação ao Loro José. Que é isso, né, gente? O Tom Veigator foi, mas o Loro José é o nosso… É um personagem ícone do Brasil, é como o Mickey. Ele nunca vai deixar de existir, nunca vai deixar de ser alegre, feliz e participar da nossa vida. E forças a famílias e fãs, e é isso. O Loro José é uma lembrança de alegria no coração da gente e de todo mundo. Loro eterno! Foi muito emocionante, mas é isso, como você falou. Ele é um ícone do Brasil, né, vai ser sempre lembrado. E cara, como a Ana Maria Braga é guerreira, é forte, realmente é impressionante. Tudo que acontece na vida dela, ela é uma mulher muito incrível, que eu admiro tanto, assim, cada coisa que acontece na vida dela. Ela tá lá forte e passando positividade pras pessoas. Imagina o quanto ela tá sofrendo com tudo isso, né. Mas enfim, é isso. Pra mim, ela é sinônimo de resiliência. É nisso que a gente tem que se agarrar, meu amor. Vamos todos ser a Ana Maria Braga. Porque, olha, a gente tem que estar aqui, firme e forte, né. Porque a vida continua. E a gente tem que sempre pensar nas coisas positivas. Gostaram dos bafos do mês, meus amores? Nossa, foi que foi, hein, gente. Tá chegando ao final do ano, muito bafo rolando. E ainda tem muito bafo pela frente. Maninha, obrigada. Mais um vídeo, mais um bafo com você. Ó, galera, se vocês curtiram esse vídeo, dá aquele likezão. Compartilha pra geral, deixa seus comentários. Conversa com a gente, fofoca com a gente também. Se inscreve no canal, se inscreve no canal da Maninha também, que tá bombando. Todo mundo junto, e fica ligado que tem notícias do último bafo do mês que Mana Foca vai contar em breve. É nóis! Beijo, valeu, falou!